Hoje eu quero compartilhar com você os 10 hábitos que eu aprendi e desenvolvi ao longo dos anos. São hábitos para você ter sucesso com o negócio e até na sua vida pessoal. Vamos lá? Olá, eu sou Henrique Mol. Isso mesmo, Henrique Mol aqui, vivendo, transpirando o empreendedorismo. Eu acredito que para a gente fazer um país melhor é o empreendedorismo um dos principais pilares. Eu quero que você, junto comigo, seja protagonista nessa construção, gerando empregos, gerando alimento para as famílias, movimentando a economia, ok? Para a gente transformar esse país ainda melhor. Eu trazendo aqui dicas, opiniões, insights, marcas para você. Então inscreve aí no canal, inscreve aí no canal, ativa o sino, sabe por quê? Todo dia, rigorosamente, sai vídeo novo por aqui. Você não decide seu futuro, você decide seus hábitos e seus hábitos decidem seu futuro. Já parou para pensar sobre isso? A primeira coisa que eu posso te dizer nesse vídeo é que as pessoas de sucesso assumem 100% de responsabilidade da própria vida. É o hábito número 1. Como assim, Henrique? Olha, vamos lá. É normal a gente colocar a culpa nos outros, em todas as áreas das nossas vidas, pessoal ou profissional. Se algo dá errado, é culpa de quem? De alguém, do universo, da sua má sorte, de qualquer coisa, menos sua. Já parou para perceber? Mas pensa comigo. Em um negócio, você escolheu o nicho para investir. Você escolheu os seus parceiros. Você escolheu gastar seu tempo nisso. Cada decisão que você tomou, contribuíram para o seu resultado. Algumas coisas externas vão influenciar? Sim, sem dúvidas. Mas é assumindo a responsabilidade que você consegue o quê? Resolver os desafios que aparecerem na sua frente. A responsabilidade tem que ficar com você. Você tem que pensar. Se é para ser, depende de mim. Por quê? Depende. O hábito número 2 de uma pessoa bem-sucedida é decidir exatamente o que ela quer. A maioria das pessoas não consegue o que quer porque não sabe o que quer. É isso mesmo, gente. Mas se você não sabe o destino, qualquer lugar serve. Concorda? Então, hábito número 2. Você precisa saber exatamente o que quer. Defina uma meta. Pode ser uma meta financeira. Algo que você quer comprar. Um lugar que quer visitar. Um sentimento que você quer ter. Saber o que você quer é o primeiro passo para definir um plano eficaz. Para alcançar o seu objetivo. Aproveita que já está aqui e me segue lá no Instagram, gente. Henrique Mol Oficial. Então, tem conteúdo também muito legal por lá. Beleza? Depois de saber exatamente o que quer, o hábito número 3 é que você tem que acreditar que é possível. Isso mesmo. Você precisa acreditar que é possível, não apenas para outras pessoas, mas para você mesmo. É isso que vai te dar o que? A motivação para fazer o que você precisa para alcançar o que você quer. Pode ter certeza. Acreditar em si mesmo é mais do que um ato de fé. É uma estratégia fundamental que abre caminho para superar o que? Obstáculos e ter sucesso. Antes de falar do hábito número 4, a gente também precisa ter, Mendonça, energia e Red Bull me dá, viu? Adoro Red Bull. Não sei se você gosta, eu adoro. Comenta aqui para mim se você também adora Red Bull. Vamos lá. Hábito número 4. Pessoas altamente bem-sucedidas visualizam o sucesso. Então, você tem que visualizar. Olhar para frente e visualizar o quê? Sucesso. Visualizar. Isso mesmo. Você quer ir para Paris? Se imagina onde? Em Paris. Planeja o que você vai fazer. Como vão ser os seus dias também em Paris. Manter esse processo de visualização não é só ser otimista. Na verdade, é uma coisa que serve como um estímulo mental. Por quê? Prepara a sua mente e o seu corpo para agirem de uma forma que vai te levar a fazer aquilo que você está pensando. Se você se permite ver e sentir o sucesso de forma antecipada, você vai o quê? Conseguir alinhar suas ações do dia a dia com seus objetivos maiores. E é algo que vai o quê? Fortalecer muito a motivação. Aumentar a sua confiança e afiar o seu foco. Aproveita e já escreve. Pegue seu dedinho e escreve aqui. Porque o ato número 5 das pessoas bem-sucedidas é o seguinte. Elas agem como se já tivessem sucesso. Eu não estou falando de mentir. Eu estou falando de se condicionar a esse sucesso. É mais ou menos a mesma abordagem que eu falei agora há pouco. Agir como se vai te motivar a direcionar as suas ações e decisões para tomar esse resultado uma realidade. Criando um padrão de pensamento e comportamento alinhado com os seus objetivos de sucesso. É a arte de incorporar o sucesso na sua postura e no que você faz todos os dias. Para reforçar o quê? A sua confiança, a sua determinação. E também atrair as oportunidades e recursos necessários para transformar essa visão em realidade. As pessoas bem-sucedidas têm o quê? Entusiasmo. E esse é o hábito número 6 que elas mantêm. A gente consegue perceber quem alcança o que quer tem o quê? Energia. Eu acabei de falar, né gente? Isso ajuda a fazer o quê? As coisas acontecerem. Para realizar o quê? Qualquer coisa. Você precisa ter paixão. Você pode não ser o melhor nisso agora. Mas se você está entusiasmado e acredita, e se você é apaixonado sobre o que você faz, você vai fazer acontecer. Eu sempre falo sobre isso aqui no canal. Principalmente quando o assunto são as franquias. Muita gente quer abrir uma franquia e escolhe o negócio com mais faturamento. Mas não adianta nada uma marca ter alto potencial se você não tem prazer, se não gosta de lidar com o negócio no dia a dia. Concorda? Esse é até um assunto que eu falo num curso online que eu preparei, que é um guia prático sobre franquias. Se você se interessa por esse assunto, por esse ramo, eu, claro, indico demais você fazer esse curso. É um curso super barato que você vai entender tudo do universo de franquias. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O hábito número 7 das pessoas de sucesso é que elas estão dispostas a pagar o preço. Uma coisa é sonhar. Uma coisa é acreditar. Mas no final das contas você tem que fazer alguma coisa, certo? Então, algumas perguntas que você tem que se fazer são qual é o preço que você está disposto a pagar pelo seu sucesso? Do que você está disposto a abrir mão? O quanto você está disposto a trabalhar para fazer acontecer? A disposição para fazer sacrifícios, para realmente se comprometer com o trabalho necessário, é o que transforma o quê? Sonhos em realidade. Entender e aceitar o custo do sucesso é fundamental para qualquer empreendedor que busca não apenas alcançar, mas manter o sucesso ao longo do tempo. Aproveita e já curte esse vídeo, né, gente? Isso ajuda demais o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Hábito número 8. As pessoas de sucesso sentem medo, mas fazem o que precisam de qualquer maneira. Muita gente pensa que pessoas de sucesso não têm medo, né? São super-heróis. Mas é claro que nós temos medo. Nós temos dúvidas, é difícil tomar decisões. A diferença é que uma pessoa bem-sucedida não deixa o quê? O medo impedir ela. O medo é uma parte natural, gente, uma parte natural do processo de crescimento e você precisa escolher agir em direção aos seus objetivos, mesmo com as incertezas e os obstáculos do caminho. O hábito número 9 que eu trouxe para te contar é o seguinte. Pessoas de sucesso buscam por orientação. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes pessoas mal-sucedidas têm um grande ego, mas o ego pode destruir você. Ninguém sabe de tudo, então vale a pena encontrar um mentor ou pessoas para você aprender com elas. Eu, por exemplo, eu estou no mercado de franquias há mais de 13 anos. Já tinha empreendido antes, mas mesmo assim eu não sei tudo. Eu sei muita coisa, mas também estou sempre procurando formas de aprender. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente aprende, mais chances a gente tem de fazer cada dia melhor. Seja para dentro de um negócio, seja na nossa vida, no dia a dia. Chegamos ao último hábito que eu trouxe para você, que é o hábito número 10. Pessoas de sucesso se comprometem com a melhoria constante. Elas nunca param de melhorar. Se você quer ter sucesso, você tem que fazer disso um assunto que você estuda. Tem que ser algo que você leva a sério e que você se esforça. Você precisa se dedicar para expandir seus conhecimentos, habilidades e competências. Porque o sucesso não é um destino final, mas sim uma jornada. Uma jornada de crescimento constante. Cada novo dia é uma oportunidade para ser melhor do que ontem. E é isso que diferencia os grandes empreendedores das outras pessoas. Comenta o vídeo e compartilha. Compartilha comigo aí qual desses hábitos de sucesso você já vai implementar. Talvez você não comece todos eles de uma vez. Mas qual é o hábito que você vai começar hoje? Hoje? Hoje mesmo. Comenta aqui embaixo, tá gente? Comenta aqui embaixo que eu quero entender. Como eu falei ao longo do vídeo, todos esses são hábitos para a sua vida pessoal e também para quem tem um negócio. Se você não tem, mas quer abrir um negócio, eu claro indico você assistir o vídeo aqui do lado que é sobre franquias. Vai lá ver. E aí Obrigado.